Fala aí pessoal tudo bem que quem fala é o Elivel tô trazendo mais um vídeo nesse vídeo vou te mostrar um outro aplicativo para você ganhar dinheiro em casa apenas fazendo tarefas simples com o aplicativo tá bom se você gosta desse tipo de modalidade né de ganhar dinheiro na internet tem certeza que esse aplicativo pode ajudar que é bem simples de usar e você pode estar fazendo aí ganhos né só de fazer o uso diário do aplicativo também de outras formas então assiste o final para você entender se você não for inscrito aqui se inscreve aí no canal deixa um like e comenta aqui embaixo que você gostaria de ver aqui no canal que eu tento trazer mais um vídeo para você tá bom eu deixo aqui embaixo também o link do aplicativo e o link de um curso gratuito que já ajudou milhares de pessoas a ganhar dinheiro na internet utilizando o YouTube se você gosta dessa área clica lá e faz o curso que pode te ajudar também tá bom você vai clicar aí no link tá embaixo do vídeo e vai ser levada essa tela para você instalar esse aplicativo depois que você clicar nele você vai clicar em abrir tá bom fazendo aqui junto com vocês aqui só está gravando certinho você vai clicar em abrir ele vai explicar para você como que funciona todas as partes certinho você vai clicar em começa a ganhar agora aí você coloca iniciar sessão com Google com Facebook você vê que que é melhor para você tá eu gosto de usar o Google muita gente gosta de usar o Facebook vou colocar um e-mail meu aqui para fazer um cadastro basicamente é só fazer o cadastro e começar a ver as notícias que você já começa a ganhar no aplicativo tá bom essa tela inicial que ele mostra para vocês por exemplo para você fazer o check-in né primeiro dia que você fez login você clica nessa nessa nesse 500 pais aí aí ele tem aqui as opções embaixo para você ganhar tá bom se você ganhar 300 moedas vincule seu PayPal para você é a primeira vez que fez check-in clica em ganhar check-in diário esse botão esse botão laranja você clica nele ele fez o check-in diário beleza já contabilizou para você aí tem outras funcionalidades que você faz aqui onde você pode estar fazendo tarefa simples e tá ganhando dinheiro com esse aplicativo que ele vai gerando as moedas que quer a moeda interna do aplicativo depois que você acumula uma certa quantidade esse permite que você faça o saque tá bom assista seis vídeos de anúncio para ganhar 20 mil moedas aqui você clicar em ganhar ele vai aparecer anúncio você vai ter que assistir o vídeo geralmente é vídeo curto pronto você já vai ter 20 mil você clicar em novidades aí são as notícias basicamente você vai ganhar aqui só por ver uma notícia clica uma notícia dessa aí começa a assistir aqui ó já ganhou 400 moedas lá só para você folhear vai ganhar a notícia vai até o final dela e ela vai encher uma barrinha lá embaixo ó vai encher na barrinha vai encher na barrinha vai encher na barrinha e pronto lá você ganhou 205 pais aí se você ficar mais um tempo aí na notícia ele já começa a encher de novo e quando encher você consegue ganhar 400 ali tá vendo basicamente são notícias legais do dia a dia que às vezes você pode se interessar então em vez de você ver lá no Google você vê nesse aplicativo aqui que você vai ser remunerado por isso tá bom ficando em voltar você clicar numa outra notícia eu gostei dessa aqui ó melhor processador telemóvel mais 400 moedas que eu vou ganhar aqui para a gente paga bastante por notícia que você assiste aqui e isso faz com que você consiga ganhar bastante moedas tá você vai acumulando e daqui a pouco você pode fazer saco saque mínimo é de um dólar né até onde eu sei desse aplicativo aqui mais 214 tá vendo se você clicar em recompensas aí vai te dar uma tarefinha aqui para você fazer quer ganhar pai ganha pai com a completar tarefa de vários jogos faço número um faço número dois ele explica certinho aqui que você tem que fazer é só você ler aqui você clica aqui estado da recompensa aí você vê que quanto de saldo que você tem tudo certinho ação você clicar em ação ele tem outras coisas que você faz aqui mas ó você ganha em vários pênis enquanto curte histórias você vai ganhar e 574 mil moedas só e fazer essa tarefa aqui receba múltiplas recompensa 67 mil então é se está no aplicativo você vai as várias ações aqui que o aplicativo te recomenda e automaticamente você começa a ganhar tá vendo o Tik Tok que ele dá mais de 145 mil moedas para você só para instalar esse Tik Tok aqui então todas as várias tarefas aqui te permitem fazer ganhar moedas aqui no aplicativo tá bom uma opção muito legal também é a opção de clicar aqui no perfil e convide amigos você vai clicar em ganhar 16 convidar música amigos receba 30 depois que eles se juntaram ao meu pai então você vai clicar em convidar vai clicar aqui em convidar e pronto você vai poder compartilhar no seu WhatsApp no grupo da família no grupo de Facebook aonde você quiser para poder estar convidando amigos aí para poder estar ganhando centavos de dólar aí você vai acumulando as pessoas vão se cadastrando você vai podendo fazer saque aqui tá bom então são várias formas de ganhar no aplicativo aplicativo focado em notícias né você vai lendo as notícias você vai ganhando as moedas aqui e o acúmulo das moedas fazem com que você ganhe dinheiro tá bom esse aí o aplicativo vou deixar aqui embaixo para você baixar na no primeiro comentário aí tá bom se você gostou do vídeo deixa um like aí agora vão aparecer outros vídeos aí qualquer um que você assistir aqui tem certeza que vai te ajudar aí a ganhar dinheiro na internet descobrir aplicativos novos e aprender bastante coisa tá bom eu deixo aqui também embaixo meu curso de YouTube onde eu ensino você a ganhar dinheiro na internet utilizando o YouTube valeu até o próximo vídeo